Gente do céu, e se eu contar pra vocês que eu tenho um vídeo que foi gravado há muito tempo atrás, tipo, abril, e que o Kyo já tinha editado pra mim, só que eu não lembrava disso. Então pra não perder o vídeo, eu vou postar ele agora. Então meio que isso vai ser uma viagem do tempo, porque muita coisa mudou, como vocês podem ver. Aproveitem o vídeo e o próximo vídeo já vai ser normal, então vai estar tranquilo. Cara, eu acho essa estética muito bonita, sabe? Tipo, o azul assim, sabe? E um amarelo. Eu acho que isso dá um toque tão bonito. Eu não sei porquê, mas tem umas cores assim, algumas combinações de cores que me deixam tão aliviado, sabe? Por isso que eu sempre deixo azul nos meus vídeos, em coisas assim, eu não sei, me faz me sentir mais em paz. É uma loucura isso. Eu esqueci de falar dessa luzinha aqui também. Ei! Puta peste, ó! Ilumina que é só uma benção! Aí junto com essa, ó! Tá garoto! Mas pra gravar um vídeo, eu acho que é mais fácil fazer vídeo, tipo, numa luz branca, do que em luz colorida, sabe? Tipo, eu acho que é uma preferência minha. E porque minha câmera também não capta muito bem isso, sabe? Tipo, a traseira consegue captar muito bem, mas a frontal acaba deixando um pouquinho a desejar. E eu não sei porquê, mas eu me incomodo com isso, cara. Me incomodo com essas paradas. Eu fico, por favor, mais, eu preciso de mais resolução, uau! Mas não muda nada. E eu vou mostrar pra vocês uma blusa que eu tô querendo comprar. Não é uma blusa, é uma camisa. Acho que é a camisa que fala. Que é do Gengar, mano. Eu olhei aquilo e falei. Que linda! Tipo, eu sou muito chato com blusa, com roupa, com tudo. Eu normalmente não compro essas coisas, sabe? Tipo, normalmente eu ganho essas coisas, mas eu não compro. Então, se algum dia vocês me verem com alguma roupa que não seja essa que eu vou mostrar, bem provável que eu ganhei. É sério, eu quase comprei isso, velho. Cara, sério, é muito bonito isso, velho. Ó, Gengar, Ghastly, Haunter. E o foda é que eu nem gosto tanto desses três pokémons, mas a cor dessa blusa me chamou muita atenção. Sei lá, eu normalmente tenho aquela vontade de gastar dinheiro com coisas que eu vou usar com as mãos, sabe? Como videogame, como jogo, que eu vou... É um software pra eu usar com coisas nas mãos, tipo teclado e mouse. Essa sensação de querer comprar uma roupa é muito estranha pra mim, é muito estranha. Eu quis comprar a roupa três vezes na minha vida. Essa roupa, uma pantufa e um roupão. Porque eu queria parecer um mafioso, entendeu? Não de pantufa, mas sim de roupão. Porque minha pantufa é do Scooby-Doo. Ah, e também teve a vez que eu quis começar a usar gravata. Mas isso foi só pra fazer uma brincadeira no D'Angelo Awards, né? Vocês podem até ver ele no outro canal, né? D'Angelo Lives. Falando nisso, tipo, de pegar coisas com a mão, gastar dinheiro em coisas que eu gosto de segurar. Mano, eu tenho um vício muito grande em controle. Controle de videogame. Você consegue ver um aqui, você consegue ver outro ali. É um controle de 360. Pra onde você vir, pra onde você olhar no meu quarto tem um controle, sabe? Só que não na minha cama, porque eu tirei. Mas tinha um controle do Play 4, que ele tá ali. Olha lá, ele tá ali, ó. Também tem dois controles na minha bolsa, que eu levo pra, tipo, jogar Street Fighter com a galera. Mortal Kombat, a gente já fez campeonatinho de Mortal Kombat dentro da sala de aula. É muito maneiro, cara. Muito maneiro isso. E, sério, eu não sei, eu tenho uma afeição muito grande por isso. Só acho muito da hora. E aí, dá vontade de comprar cada vez mais, sabe? Mas sempre que eu ganho, sei lá, um bom salário, assim, eu compro no controle. Por quê? Faço ideia. Só gosto. Eu acho que é porque quando eu era pequeno, eu nunca pude ter uma parada dessa, né? Eu sempre quis muito jogar em videogames diferentes e tudo mais. E o controle era o jeito mais barato de você poder jogar um videogame sem ter o videogame, né? Tipo, se eu quero jogar Nintendo Wii, eu posso pegar um controle de Nintendo Wii e emular. Não que seja certo, saca? Não que seja certo emular. Mas depende. Você tem direito a jogar independente do hardware, né? Isso que eu acredito, né? Então, tipo, se você tem controle de Nintendo Wii ali, você consegue emular com um emote. E, pô, muito brabo. Muito brabo. Você consegue ter uma experiência incrível, sabe? E eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, desde muito pequeno, eu gostava de ter controles, assim. Só que minha mãe, ela achava isso um desperdício de dinheiro, né? Então, agora que eu tô grande, eu compro controle. Pensando bem aqui, controles e peça pra computador foi pra onde a maior parte do meu dinheiro foi. Eu compro muita coisinha pro computador, mano. Muita coisinha pro computador, muito controle, muito acessório periférico, assim. Eu acho que eu gosto desse tipo de coisa, né? Eu acho que isso é meio que a pira que eu tenho quando se trata de eletrônico, né? Sem contar em jogo também, né? Porque eu gasto um dinheirinho em jogo. Agora não mais, né? Porque, sei lá, tá tudo muito caro. Mas na época que, tipo, tinha uns jogos muito massa por uns 5 reais, eu nem pensava, só pegava. E, tipo, e vocês, tá ligado? Vocês também têm essa... Alguma pira? Alguma coisa, assim, que você fala Nossa, eu quero ter mais e mais disso. Mesmo que eu tenha só duas mãos, eu quero muitos controles. Deixa aí nos comentários. E não é que eu tô pegando gosto por gravar vídeo? Bom, então até a próxima. Deixa um likezinho. E não se esquece de se inscrever. Até mais. E não se esquece de se inscrever. E não se esquece de se inscrever.